Obrigada. 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 Um. Obrigada. Obrigada. Um. Obrigada. Obrigada. Amém. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então... A gente gosta de um benefício de um benefício de um benefício de um benefício de um benefício. A gente não consegue fazer o benefício. A gente não consegue ver com isso. Vamos lá, o que você consegue fazer? Como nós, o que vocês têm? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é o que é o que é? Não é isso que fazer. Eu vou falar. Vamos falar aqui sobre os outros conceitos. Os outros conceitos são os indivisos. Os indivisos são os indivisos. Vocês precisam estudar. Nós vamos estudar. Vamos lá. Ok? Nós vamos contar aqui. Quando vocês estão falando. Ok? Vocês estão vendo que as pessoas precisam dar uma doença. Pode deixar. O que tem a ser uma doença para os médicos. mas o que temos? o que temos? temos que comer uma profunda e o que é? como é? como é? a gente tem que devido por hormônio como seu signo naquilo quando você quer sempre tem que não agora dentro de-polarização é tudo que temos você tem que polarizar? O que é o qual é a sua posição? Polarized. De-polarized, ou repolarized? Aqui. Então, a polaroized condições é o que a gente está falando. Por isso, você está fazendo uma forma de estesia. Você está fazendo uma forma de estesia. Você está fazendo uma forma de estesia. Você está fazendo uma forma de estesiação. Tudo bem. Vamos lá. A gente tem que ser fechado na neurohormônica, que recebido são os receptores. Os receptores têm sempre recebido. O que acontece? Aqui vem todos os channels, todos os channels são fechados. Que os channels são fechados, todos os channels são fechados. Que os fósforo eis, todos os channels são fechados. O que é isso? Então, nós temos que trabalhar em um enfermo, não é o atuário de graça, não é o atuário. Então, nós temos que falar assim, mas como o jovem, o jovem? A gente tem que dizer que o hormônio não é que a gente tem que atua, que só o que estava sendo impactado. Então, nós temos que falar assim, que a gente tem que falar assim, que também a gente tem que ter uma maneira de atuarar o poder polarizar. Então, nós temos que falar assim, que eles estão falando assim, que o corpo é atuário, que tem uma maneira de atuarar o poder de atuar e atuar o poder de atuar. Então, a gente vai fazer o que é 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 o que é? Não pode acontecer com que o corpo não seja tão bom e se torna a paz. Quando o corpo descanso, o corpo descanso é tão nele. Quando o corpo descanso, o corpo descanso, as pessoas que se acessem com a nossa vida, quando o corpo descanso, já pensamos sempre em uma vida. Isso é que fará uma vida descanso. Isso é uma vida de neuro-hormônica. O que as pessoas se tornam a paz? O corpo descanso. Agora, é mei o 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 E aí 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 Obrigado. 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 Cara. Next, eu nevejo ela. Tapos na vaso. Favorting. Relaxem. O que é isso? o que acontece? Não está ouvindo o que está ouvindo? Não está ouvindo o que está ouvindo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? Então, se você acha que há um negócio como os comportamentos, por isso isso é uma razão que a lei é. A lei é para o quê? Então, se você for ferri feral, você quer fazer uma razão, não é para o ferri feral, então é preciso ser geschinte do primeiro. Não é melhor. Você quer que? Então, a gente vê como uma acima. A gente vê como um exercício. Como esse exemplo, aqueles que vocês participam de um fôlego. Elesm experimentando de um gancho. Os ganchosmais precisam nos dá para a forma desse e do que a gente oferece qualquer coisa. Nesse sentido a estamos falando Dendrites. Você não vai precisar, direto. Então, você está fazendo uma ideia que você não crê as compreendentes? Entretudo. Isso aqui no centro vai ter mais atido. Então, você faz uma Czyimbe essa questão. O que você pode ter uma denderte? Porque denderte no eigenen tenders não tem, deve ter receip. Um grande tenderte nesse tipo de receip. Você não tem que ter receip de abacuado. Você quer que você tenha receip de CNS? Ele já está. Se inscreva no canal. A parte de a gente que vai na hora de fazer o que é 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 o que é. Reflexion you have a topic like Reflex action and Reflex arc. What do you think of Reflex arc? These are the arcs made of arcs. Ar, understand everything, it's the arcs made of arcs. These are the arcs made of arcs. Reflex arc. E aí, uma coisa mais importante. O que é que os neurônios são diferentes, ou que os neurônios são diretos de diferentes neurônios, ou que os neurônios são mais importantes. E depois, um dia antes, eu disse um inter-to-pron. O que é o inter-to-pron? É que os neurônios e diferentes neurônios são fechados. É o inter-to-pron. O que é o inter-to-pron ou inter-to-pron? O inter-to-pron? Que a inter-to-pron? É obrigado a vocês. Nós temos um vírus dos que vos Enquanto ao novo chegou a excelente month de um dia em que ele está precisando... Como faça um dia? Chegou o site eiga lhe. Estamos sem fazer um trabalho! Existem anos ou a volta de um nível uméré, Parque desse um dia. Quem tiver um certo trabalho foi assim. Yes Is varia um índole já. Um listen, vamos ver aqui. O que é isso? E isso é um sistema, e o que você conhece, as pessoas com o número, é que você conhece que o número 1, quando você conhece, e o que você conhece, você conhece, o que você conhece, você conhece, interposto e muscles, e a parte de armosher, mas o que você conhece, interposto e a parte de distância, e o que você conhece, é que é complexion, então tem um relaxamento, um relaxamento, um relaxamento, um relaxamento é complexion, isso é basicamente importante, quer dizer, com todos os dois, não tem complexion, ou seja, eles tem um relaxamento, ok? Então, essa é a questão da parte, 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 Boa noite. Porém, se não te acompanha, você vai. Você consegue convocar. Você não consegue fazer nada. Você deve ter mais ansiosos e precisar de associação. Se você sempre tivesse CMV, vocês começarem a me ajudar. Você não consegue toda a coragem. Porque quando você se contesta com o meu cliente, Então, eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Não, 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 não. e aí e aí e aí e aí Então, esse dia a sua nome é Baba, ela nunca foi linda. Ele não criei seu tipo de trabalho. Mas tem um novo marido de gênero. Agora, como ela disse? Agora, eu queria ser um Maldivar. O que é isso? Obrigado.